Olá gente linda, tudo bem? Meu nome é Cristina Rocha e o vídeo de hoje é um DIY lindíssimo que pode ajudar vocês a decorar uma festa decorar um cenário decorar sua casa sim, gente, é muito lindo é a nossa florzinha com fita de cetim olha que linda que ela fica então, pra vocês não perderem esse DIY maravilhoso tem que fazer o que? Se inscreva no canal ativa o sininho pra receber as notificações do vídeo quando for pro ar, deixa um like que é muito importante pra ajudar o canal a crescer então, sim, bora pro vídeo e se liga no passo a passo fita de cetim da cor de preferência arame do tamanho 22 fita floral fita dupla face e pérola com dois furos ou miçangas vocês irão cortar 11 pedaços de 5 centímetros a fita vocês vão marcar bem pra facilitar o corte a fita é número 9 e e Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. E vocês conseguem arrasar aí. bem baratinho bem artesanal mesmo e lindo espero que vocês tenham gostado do nosso dia de hoje deixe um comentário, me diz aí o que vocês acharam quais são as dúvidas de repente pode surgir e se tiver algumas ideias também a gente aceita do tiktok, do instagram o que vocês quiserem, tá bom? fiquem com Deus e até o próximo dia tchau, tchau tchau